Hello kids, it's me, teacher Thais, and today we are going to study our blue books on pages 164 and pages 165. A teacher vai pegar o conteúdo dessas pages e nós vamos fazer uma outra activity que eu estou enviando em anexo, ok? Então, não é necessário vocês fazerem os exercícios dessas duas pages, yes? Yes students, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbs in the past, coisas que aconteceram no passado, verbos que aconteceram no passado. E na maioria dos casos, quando eu tenho, por exemplo, I love, eu amo, I like, eu gosto, I study, que é eu estudo. Na maioria dos casos, para a gente falar essas actions in the past, nós vamos colocar a letrinha id, as duas letrinhas id, para transformar alguns verbos in the past, os regular verbs. Então, por exemplo, se eu falo que I love ice cream, que eu amo sorvete, I love ice cream, é hoje, I love ice cream, eu amo. Agora, para falar que eu amei aquela festa de aniversário que eu fui no ano passado, ou que eu amei alguma viagem que eu fiz, que não é mais hoje, porque is in the past, nós vamos dizer I loved, I loved. Por exemplo, I loved my classes with you guys, eu amava as minhas aulas com vocês, quando a gente estava lá na nossa escola. Outros verbos, por exemplo, I like, eu gosto, I like this song, eu gosto dessa música. Agora, para falar que eu gostei da música que eu ouvi lá naquela festa, eu digo I liked, I liked this song. Então, outros exemplos que a gente tem, ó, I worked today, I worked yesterday, ok? Today, I study English, hoje, today, I study English, yesterday, I studied English, I studied, eu estudei yesterday, yesterday. Então, duas palavrinhas também que são importantes a gente saber, é today, today, hoje, and yesterday, ontem, yesterday, ok? Então, eu vou mandar uma atividade para vocês, vocês vão reescrever as frases e vão colocar a palavrinha que estiver em negrito in the past, no passado. Então, se eu falo I help, eu ajudo, I help my mother today, vocês vão falar I helped my mother today, ok? Eu ajudei minha mãe, hoje, beleza? In the past, lembrando que a gente coloca sempre as letrinhas I, D, yes? Kisses, students, goodbye, and have a good week.